Você algum dia já se perguntou como seria se o seu gato pudesse expor a você a opinião dele sobre o mundo? Ou até mesmo sobre você e seu comportamento ou como você reage a determinadas situações? Sim, o jornalista Clóvis de Barros Filho também e nos brindou com a sua mais recente obra que traz pensamentos de um gato que observa com muita precisão os dilemas da vida humana. A resenha que eu trago no vídeo de hoje aqui no canal é do livro Epaminondas, o Gato Explicador. Curtiu? Então pega um café e vem comigo! Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje eu venho falar um pouco sobre um dos últimos livros que eu li e que eu achei muito divertido. Um livro que nos faz ver o mundo pelos olhos de um simpático e autêntico ser felino que é este gatinho aqui, o Epaminondas. Mas antes disso, já vou te pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo se você curte esse tipo de conteúdo. Comenta por aqui no final se você gostou e inscreva-se se você ainda não for inscrito. Eu confesso que essa vai ser uma resenha um pouco breve, afinal eu prefiro que vocês possam tirar as suas próprias conclusões fazendo esta prazerosa leitura. Então hoje eu lhes apresento o Gato Epaminondas, ou EPA para os mais íntimos. Segundo o autor, o jornalista, filósofo e professor Clóvis de Barros Filho, Esta obra surgiu a partir da necessidade de comunicação de seu gato de estimação, que é a estrela do livro em questão, o Epaminondas, ele mesmo. Este livro, ele nos traz reflexões a partir do ponto de vista de uma criatura felina que se encontra, digamos, exausta das noias humanas, por assim dizer. Aqui, Epaminondas nos ensina que os dilemas do dia a dia podem ser encarados e resolvidos de uma forma muito mais simples. Segundo o autor, o gato explicador, o EPA, nota que os seres humanos são escravos de certas necessidades das quais não encontram o caminho para se libertar. Ao observar atentamente os humanos ao seu redor, o felino chega a essa conclusão. Essa leitura nos traz uma relação muito bem construída, num chão onde tutor e animal convergem no mesmo espaço, o que nos leva a uma linha de raciocínio e faz você se dar conta de como nunca se viu da perspectiva do seu gato, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Esta é, sem dúvida, uma leitura muito divertida e reflexiva ao mesmo tempo. Se você, assim como eu, aprecia estas misteriosas criaturas, vai apreciar ainda mais esta leitura de 240 páginas, onde o gato coloca em pauta seu ponto de vista. Publicado pela Citadel Grupo Editorial em 2022, Epaminondas, o gato explicador, agradará até os que não simpatizam tanto assim com estes bichanos. Também tem muitas fotos fofas do EPA por aqui, e eu marquei até umas aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Gente, olha que fofinho. Me conta aí nos comentários se você já leu o Epaminondas, se você não conhecia este livro aí. Se você conhece o autor. Aqui mais uma fotinho do EPA. Gente, eu achei muito legal esta leitura, eu achei muito prazerosa esta leitura também. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler este livro, porque é muito bacana, principalmente pelo fato de eu ter um gato. Então, eu sempre imaginei como que o meu gato reagiria a determinadas situações. E aqui, como sabemos que o narrador é o gato, quando você imagina ele te contando as coisas, fica muito mais engraçado. Principalmente se você tem um gato. Vai ficar mais engraçado, porque quem tem gato conhece o comportamento felino. E vai até compreender um pouquinho melhor. Mas me conta aqui nos comentários se você já leu este livro, se você ainda não o conhecia, se você gosta de livros com protagonistas gatinhos, se você tem um gato aí pra te fazer companhia, compartilha sua opinião comigo, que eu quero saber. Deixa aqui o seu like se você gostou deste vídeo. Inscreva-se se você ainda não for inscrito. Compartilhe este vídeo também com os seus amigos, que também amam gatinhos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri